Vamos ler o livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, capítulo 14 a 15, diz da seguinte manaria. Josué faz de novo um conceito como o outro. A palavra do Senhor aqui fala. Agora, pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, a qual serviam vossos pais, da lei do Rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, que vós parece mal, aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhi hoje a quem se faz. Se os deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do Rio, ou os deuses de amor Deus, e cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesta noite, de acordo com a nossa campanha, a campanha que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não, aleluia, que casa é essa? É a casa de oração, a qual nós devemos, cada dia mais estar, na presença, o impotente, o desistente. Então, o que é o que é o impotente, 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 para nos entregar a nossa vitória. Nós sabemos que não é fácil, irmão, em meio de tantas coisas, coisas malétricas, coisas que só Jesus na causa. Mas nós deixamos tudo, nós deixamos esses deuses aí, profanos, muitas das vezes, um deus que muitos pensam que é um deus vivo, um deus verdadeiro, que ao terceiro dia ressuscitou. Mas é um deus noal. Nós não devemos, de maneira alguma, adorar o outro, um deus que não seja o impotente. É o deus vivo, é o deus que tudo pode, é o deus que nada, é o deus, o deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e Abednego. Aleluia! Não é um deus que está pendurado ainda no madeiro. Não é um deus de barro, não é um deus de porcelana, de vidro, de mármore. Não é um deus de ouro, estátua que nos fazem gigantesca, de zelo. Até mesmo, muitos adoram Buda, outros adoram Deus, só é um. E é esse o que leva ao céu. Não é no meio de idolatria, muitos estão idolatrando imagem. A escritura mesmo fala que nós não devemos adorar ídolos. Não devemos adorar a imagem que ele seja o Senhor Jesus. O deus que nós servimos é um deus imediato. É um deus que é supremo. É um deus que morreu naquela cruz do Calvário. Para resgatar você, para te salvar. Nós sabemos que agora, em meio de pandemia, muitos tem medo, medo de quê? Você tem que ter medo, sabe do quê? É se está falando mal. Fala mal do vizinho. Fala mal da comunidade. Fala mal dos governantes da nação. Fala mal dos prefeitos da cidade. Nós devemos, sim, ter coragem, ação, determinação, para falar com convicção, certeza. Veja quem quiser falar. Muitos não querem acreditar no ser supremo. Jesus. Muitas redes sociais falam. Ah, ilustríssimo, ah, o famoso, ele, para com besteira, vai servir ao teu Deus, sabe por quê? A pandemia está aí mesmo. Tudo é permissão do Padre, tudo é permissão do Senhor Jesus. O famoso, não tem. Pode ser rico, pode ser bilionário, pode ser bilionário. Não importa. Quando parte daqui para a glória, o acerto não é mais do que o acerto é lá no rei celestial. E nós devemos estar, sim, firme, alicerçado, na rocha e na balada do que é Cristo. Muitos não querem, muitos não querem, muitos não acreditam. Eles chamam, dizem evangélico, de fanático, de punático, de louco, de doido, é tanta coisa. Mas nós entregamos todos esses na mão do corredor. Na mão do Senhor. E Ele, com certeza, Ele vai agir. Sabe por quê? Porque Ele se compromete com você. Ele levanta a mulher, como eu, como a irmã, como o Zé Maria Lima, o cantor sertanejo de Cristo. Foi nesse tipo que Deus deu para ele. Susana Maralho. Eu prego, eu canto, eu faço isso, meu Deus. Não é para ser conquistado, não é ser uma estrela de fama. Mas eu estou aqui para falar que eu tornei a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E Ele, sim, se abrava, doa quem doer, porque a verdade, ela tem que ser colada. A verdade, ela tem que ser relatada. Nós não estamos aqui para brincar e perder tempo, não. Sabe por quê? Porque Deus usa, sim, mulher de coragem, de determinação, cheia de poder, de conhecimento, de sabedoria. Muitos são covardes, porque não tem a realidade menor de cor, glória a Deus. Deus dá a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É verdade. Jesus é que o mundo se abrava, sabe por quê? Glória a Deus, porque nós fomos chamados, fomos redimidos, lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Deus está. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, aceita Jesus enquanto é bem. Porque amanhã pode ser tarde demais. Talvez você não tenha o fim suficiente a qual Deus te capacitou para te dar um passo de decisão. Não é passo. É passo de decisão. É um passo de confiança. É ter a certeza que o dia que você ir para a glória, você morre com Cristo e vai viver uma nova vida. Aleluia. Lá não tem mais sofrimento como nós passamos aqui. Ah, mas é porque é o fulano dele, nem é fulano e nem é fulana. Sabe quem é? Jesus de Nazareno. Glória a Deus. Ele vai ser. Aleluia, Jesus. É verdade. É esse que Deus te resgata. É esse que usa você como poder de autoridade. É esse que te cura. É esse que faz milagre na tua vida. E é nós queremos sim fazer o que Deus te pede. Amém, Jesus.